Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos pra aquela partidinha de olho no lance aqui no Lichess. Vamos lá, tô aqui então no Lichess. Eu vou colocar aqui, vamos ver se já tem alguém aqui, 25 mais 0, o que vocês acham? Dmitry Ozetrov. Forte jogador aqui, um russo, hein? 25 mais 0, 25 mais 0 é um pouco menos do que eu queria. Vamos com o Igor aqui, 15 mais 14. Beleza, vamos lá, vamos lá, bora lá. Como é que tá aqui na tela de vocês? Tá legal. Então vamos nessa. Cavalo F3, vamos com o cavalo em F6. Ele jogou com fianquito. Eu vou jogar E5, se ele me permitir. Eu vou jogar um E5, se ele me permitir. Aqui ele já parou pra pensar, ele já sentiu que vai vir um E5 aqui, ó lá. É galera, aqui já colocamos alguma reação aqui no adversário, né? Já colocamos, provocamos uma reação aqui. Ok. Eu tenho a possibilidade de jogar com D5 direto. E controlar a casa de E4 e dar a casa de E5 pra ele. É justo, é justo. Ele vai querer jogar com C4, a gente pode passar o bispo e jogar com E6. É justo, é justo. Tá bom. Eu quero a casa de E4 e eu te dou a casa de E5. Essa é a negociação que a gente tá fazendo aqui. Ok. Tenho algumas possibilidades aqui. Bispo F5 é uma delas, né? Pra poder jogar um E6 aqui. Controlar bem essa casa de E4. Se ele já jogar um cavalo H4, meio prematuro, né? Meio prematuro, eu acho. Eu jogo bispo. Deixa ele ficar com um par de bispos, eu abro a coluna H, ele perdeu alguns tempos. A gente joga com E6, bispo. É jogável, é jogável. Eu não vou ter medo de eu não vou preparar isso com H6. Que eu acho que é muito devagar aqui eu fazer um H6 pra jogar bispo F5, né? Eu acho que é um pouco devagar. Deixa ele jogar cavalo H4. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. De repente eu jogo até E6, viu? Em vez de voltar o bispo. Vamos com o E6 direto agora. Eu não vou ficar fazendo lance quieto, lance calmo aqui não, hein, galera? Queremos atacar. Tô até pensando em E5 aqui, né? Mas eu vou preparar o E5, vou preparar o E5. Ok, vamos com E6, bispo D6, depois E5? Por que não, né? Vamos nessa. Não me preocupando aqui com perder o par de bispos. Não estou nem aí. Quero desenvolver minhas peças e atacar. Clica no rei. Tem muita coisa clicada aqui, muita seta. Clica no rei. Mas não fazer nenhum pré-move, não fazer nada de errado aqui. Ele jogou com C4, faz bastante sentido já atacando aí o peão central. E ele jogou esse A3 aqui exatamente pra poder jogar C4 e não ter perigo do meu cavalo pular lá pra B4. Tá, ele tá jogando bem tranquilo aqui, bem suave. Eu até considero aqui capturar, viu? Por que não? Ou até mesmo esse primeiro e depois capturar. Olha que interessante, atacando aqui. Eu vou fazer isso aí, viu galera? Gostei dessa linha aqui. Gostei dessa linha amalucada. Vamos nessa, vamos nessa. Um lance surpreendente aqui. Bispo por cavalo seguido de Piontoma. Olha isso. Não sei se é bom ou não, mas tem estilo, hein? Eu não sei se isso é bom ou se não é, mas é uma sequência com estilo, hein? Bispo por cavalo. Um lance profundo. Ali é o lance do Bob Fischer, galera. Vamos nessa. Aqui fica mais difícil dele atacar, né? Ele não tem mais um cavalo D2, ideias de B4 e tal. É claro, a dama tá atacando aqui agora. Eu posso seguir com o dama D5, que é bem ardido. Até ameaçando o dama A5 o cheque, né? É bem ardido. Se ele vier com ideias aqui, por exemplo, de sacrificar o bispo pra capturar o cavalo, eu não sei se isso é bom, mas é bom a gente calcular, né? É prudente fazer esse cálculo. Dama D5, cavalo E5. Pressão total em C6. Se eu der cheque, eu forço a troca e tô protegendo em B7. É seguro. É seguro. Não tem B4, eu tô protegendo em C4. É, eu não acho ruim, não. Tá, e aí o bispo D2 faz o quê? Aqui, ali, aqui, troca. E se o bispo D2 agora? Tenho problemas, né? Tenho problemas, né? Porque eu tô com B7 atacado, o cavalo atacado. Cavalo B3, cavalo por C4, cavalo por D4. Ah, cavalo B3, cavalo B3, cavalo por C4. Se ele jogar bispo por B7, tudo bem, eu saio... Ah, tem cheque, né? Bispo por B7. Bispo por B7. Posso jogar um cavalo por bispo. Bem complexa a linha, né? Aí rei por bispo, aí sim. Esse aí tem cheque. Tudo bem, meu rei sai. É... É jogável. Ele recupera o peão, né? É jogável. Ele recupera o peão. Fora isso, o que mais eu tenho? Dama D7, deixa ele tomar. Ou então, só desenvolve o bispo, deixa ele tomar. Tipo, bispo E7, deixa ele tomar em C4. Bispo E7, deixa ele tomar em C4. Joga com o rock. Sólido, né? E aí vai jogar... Ele vai ter uma maioria de 2 contra 1 no centro. Eu vou ter uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama. Mas o bispo e o cavalo dele vão ficar bem ativos em qualquer dessas linhas, né? Em qualquer uma dessas linhas. Momento aqui de calcular mesmo. Momento aqui de calcular mesmo. Eu tenho uma pressão interessante nesse peão, né? Mas eu tô achando que essa aqui é a linha mais promissora, viu? Ah, não. Não, 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 não. Não, vai cair lá em F7. Não, não tá legal, galera. Dama D5 não tá legal. Eu vou devolver esse peão. Eu vou dar rock aqui o quanto antes. Só que aqui talvez o bispo D6 seja interessante. Por mais que eu bloqueie o ataque pra cima desse peão, eu fico com uma casa ativa pro bispo, né? Controlando um pouco mais aqui em E5. É, é um pouco mais ativo do que colocar em E7. Vambora, galera. Não dá pra jogar aquela linha, não. Vamos devolver o peão, vamos dar rock. Bora pro jogo. Devolver o peão, bora pro jogo. Aqui não tem jeito, não. Aquela linha de Dama D5 ia tomar um aperto danado aqui, danado. Foi importante, foi importante perder esse tempo aqui e a gente calcular tudo isso. Pra não... Se não, acabava já a partida, né? Alguns lances depois a gente já ia tá mal ali. Já ia tá mal. Foi difícil achar esse lance, hein, galera? Foi difícil jogar isso, né? Agora a gente pode ir seguindo aqui, de repente, com o cavalo E4, depois do rock, né? E por aí vai. Até ideias de jogar com... Como é que a gente pode dar suporte? F5, será? Não, a gente quer jogar E5, né? Tem que tomar cuidado aqui. A ala da Dama nossa vai ser muito atacada. A gente precisa pensar num plano aqui de... De atacar ele também. Talvez pensar na ala do rei. Não tá muito claro aqui. Como é que vamos segurar aqui essa posição, né? Não está muito claro. Se de repente ele toma aqui, eu tenho que fazer um lance como esse, ó. Pra já jogar um C6 e jogar com o cavalo D5. Outra ideia também, bem interessante, né? Outra ideia bem interessante. Cavalo A5 direto? Acho que não. Ainda é cedo, né? É ruim, não é? É que o cavalo vai ficar no canto. Esse aqui talvez seja mais promissor. É, eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. A gente jogar um C6zão aí é importante. Jogou direto, assim, com pressão no cavalo? Por essa eu não esperava. Aqui tem várias maneiras, né? De jogar contra isso. Até mesmo o cavalo D5, mas esse não. Eu acho que o primeiro toma, né? Aí ele toma com cheque. Aqui a gente pode tirar o rei, não. Se for tirar o rei pra cá. Vê se ele toma, toma. Toma. Aí eu perdi uma peça, né? Cavalo D5, cavalo por C6, dama D7. É isso. É isso. E4. Cavalo B6. É isso, é isso, é isso, é isso. Cavalo D5. Quase forçado. Cavalo toma, dama D7. Dama C4, trocas. Fica igual, fica igual. C4, cavalo B6. Ou se toma, dama D7, E4, também cavalo B6. Vamos nessa. Acho que tá equilibrado aqui a coisa. Equilibrado por enquanto. É, galera. O negócio é dar o rock aqui o quanto antes, hein? Tá perigoso esse negócio aqui. Tá perigosa a posição sem o rock. Cavalo C6, dama D7. Se bispo toma, peão toma. É isso, é isso, é isso. É isso aí. Rumo ao top 100 aqui do Lichez, hein, galera? Vamos nessa, vamos nessa. A gente falou se no final. A meta era chegar no final do ano aí, top 100 do Lichez, hein? Depois a gente vê se tá dando certo aqui ou não. Aqui ele tá calculando tudo e mais um pouco, né? Tá certo, é hora de calcular a mesma posição aqui. Eu tenho um peão a mais, ele vai recuperar esse peão sem dificuldade. Mas acho que já não se trata mais disso, né? Acho que aqui se trata de terminar no final dessas trocas em alguma posição boa. Vamos ver qual vai ser a escolha aqui do nosso amigo Igor. Será que é brasileiro? Não dá pra saber, hein? Pode ser, hein? Com esse nome aí, grande chance. Vamos ver como é que vai jogar o Igor aqui, então. Tomar uma água aqui. Daqui a pouco vai dar vontade ao banheiro. Vocês vão falar que eu tô indo lá ver a engine. Vai precisar se hidratar, né? Muito bem. Aqui ele tá calculando tudo mais um pouco. Ainda bem porque eu tava um pouco pior no tempo. Aqui vai dando uma equilibrada, quase uma equilibrada no tempo, né? Vamos ver. Se ele ficar muito mais imerso aí nesses pensamentos agora, é capaz de igualar ao mesmo tempo. Tem 14 segundos de acréscimo por lance. Então ele tem que baixar pros 10 e 15, aí pra 10 e 17, pra ficar equilibrado, né? Ele ainda tá com algum tempo na minha frente. Mas é besteira, já tá quase igual. Já igualamos praticamente. Ele tá calculando bem aqui, hein? Tá calculando todas essas variantes aí de peão avança, de bispo toma, cavalo toma. Vamos lá, vamos pra nossa linha aqui de cavalo aqui de dama em D7. Ele foi pra cavalo por C6. E agora a gente quer recuperar aqui a peça, né? Estamos com uma peça a menos no momento. Mas a gente quer recuperar. Uma linha interessante pra ele aqui é simplesmente jogar e deixar os meus peões dobrados aqui, né? Mas pra mim também é bom. Eu me livrei aí, de certa forma, dos ataques, né? No peão de B7 e tudo mais. A outra possibilidade, se ele tomar aqui em C4, é eu capturar simplesmente de peão e manter a dama em jogo. Pensar em jogar um C5, a torre pra coluna B. Eu acho até melhor, viu? Do que trocar as damas. Eu acho até melhor do que trocar as damas. Manter a dama em jogo, eu acho, agora, né? Qual a vantagem de eu trocar a dama? Tem alguma vantagem pra mim trocar a dama? Ele tá me ameaçando algum ataque fantástico na coluna C? Nada que eu não vá poder criar um C5. Se eu vou conseguir jogar C5, se eu tomar aqui, C6, eu vou conseguir jogar um C5 no futuro? É meio difícil, né? Agora, se eu trocar as damas, aí eu jogo o C5 com mais facilidade. Se eu trocar as damas, eu jogo o C5 com mais facilidade. Se eu não trocar, minha dama também tá meio fora de jogo aí em D7, né? Vamos propor trocas. Vamos propor trocas. É isso. É isso. Bora lá. Igualamos aí o tempo. E eu acho que, de certa forma, fomos bem sucedidos aqui na posição, né? Bom, aqui o meu cavalo só tem uma casa, né? Só tem B6. Porque se eu vier pra F6, garfo. Se eu vier pra E7, pião avança e meu bispo tá sem casa, né? Nenhuma outra casa está disponível. Aqui não tem nem o que pensar. Tem que jogar esse e se tiver alguma consequência grave, chora porque o erro foi lá atrás, né? Aqui tem que jogar o único lance da posição aqui, que é o cavalo voltando. E agora foi feito um ataque aqui no meu pião, né? Provavelmente o meu bispo tá atacado, meu cavalo tá atacado. Tá tudo atacado aí. E eu vou perder a torre, vou perder qualidade, né? Então eu tô perdendo qualidade aqui nessa continuação. Nossa, e o pior é que eu não tenho nem como recuperar. Ah, o cavalo tá protegendo lá. Tá, ok. Então vamos assumir aqui um pouco de perda de material, né? Mas eu acho que ainda a posição é bem jogável. Vamos nessa. Vamos jogar um pouquinho pior aqui, né? Acho que não saímos bem na abertura. Mas agora temos um jogo, temos um cavalo bom aí. Vamos botar toda a força no cavalo agora, hein? Vamos nessa. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Eu tenho um pião a menos, uma qualidade a menos. Não é um dos cenários mais favoráveis, né? Mas eu acredito que a gente pode ganhar aqui. Eu acredito que temos uma possibilidade de vitória. Bom, vamos nessa. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é soltar um pouco as peças, né? Rei aqui em D7, eu acho que seja interessante. Passar a torre, trazer o cavalo. Cavalo B6 é uma outra possibilidade, né? Então vamos lá. Vamos começar a levar aqui as peças para o jogo. Rei D7. Trazer a torre, passar o cavalo. O cavalo ninguém tira ele daqui, por exemplo. Se o meu cavalo vier para D5, ninguém tira ele daí, né? Aqui quer jogar um F5. Tá, vamos parar aqui. O bispo de casas escuras também dele já não é o melhor do mundo. Eu estou otimista, galera. Posso estar otimista demais aqui. Mas eu acho que a gente tem muito jogo aqui ainda. Vamos nessa. Vamos segurar o avanço agora do peão. Cavalo, ó. Importante. E agora a gente ocupa essa casa aqui e traz a torre. Vambora. Vamos para cima. O bispo dele não está o bispo mais ativo do mundo aí, né? Teremos ataques interessantes. Vambora. Vamos para cima. Cavalo bem colocado aí em D5. Eu não sei o que ele vai ter que jogar aqui. Isso aqui, será? E bater lá em... Mas lá vai estar bem seguro, hein? Rei e cavalo vão segurar em C7 para sempre. Eu vou partir para cima do peão de B. Vou colocar a torre aqui em B3. Se ele não avançar esse peão, eu vou colocar essas peças assim, ó. E vou preparar para no futuro jogar um C5. Tem que tirar o rei daqui primeiro, né? Jogar um rei E8. De repente, C5. Estourar aqui a cobertura do... Ir para cima do rei dele. Ou até a ideia de H5, H4. Melhor, hein? Melhor, hein? Cavalo D5, torre aqui em B3. E H5, H4. Muito interessante. Bora lá. Vamos controlar um pouquinho a casa de B4 para evitar a troca de peças. Se ele quiser trocar de qualquer maneira, a gente troca, mas fica com o cavalo bem colocado. Esse cavalo aqui, eu acho que eu não troco ele por nada, viu? Só para uma torre. Eu não troco ele por nada, exceto uma torre. É isso. É isso. Não saímos bem na abertura. Vamos tentar compensar meio jogo e final aqui. É o que temos. É o que temos. Vamos embora. B4 aqui é bem interessante para ele, né? B4 aí. O que eu jogo um B4 aí? Vou jogar um H5 ou A5? Torre B1, acho que é importante, né? B4. Jogar um torre B. C para impedir A4, né? Impedir A4. E aí eu posso pensar em dar uma confundida aqui e fazer alguma outra coisa, né? Fazer um lance de espera e tal. É por aí, é por aí. Vamos embora. B4, torre B8 ao toque. Tá, ele pressionou aqui e está muito bem protegido. Eu acho que ele não tem ataque na coluna C. Vamos embora. Vamos para cima da coluna B. E vocês percebem que eu estou jogando um pouco rápido. É de propósito, tá? É o que a gente tem, galera. Como minha posição está ruim e eu sou um jogador tecnicamente, possivelmente, mais forte. Pode sair pior nessa partida, mas talvez eu seja um jogador tecnicamente mais forte por causa do rating. O que eu tenho que fazer? Jogar um pouco mais rápido e criar complicação. Deixar ele no apuro do tempo para que ele possa errar. Por exemplo, essa configuração aqui é bastante perigosa para tomar duplo já. Eu não tenho nenhum duplo imediato, mas começa a existir uma certa pressão. Por exemplo, eu posso jogar um A5 agora. Se ele joga aqui, talvez eu tenha que jogar a torre B7 primeiro e jogar um A5. Olha que interessante isso. Por quê? Se ele toma, pelo menos eu estou protegendo e meu cavalo pode sair para dar o duplo. Então, eu vou jogar esse lance aqui ardiloso, torre B7. Traz mais uma proteção. E eu estou querendo jogar com A5, A4. Ele já colocou uma bateria aqui. O que não está me assustando de forma alguma. Mas agora ele já saiu dos duplos. E agora então eu vou jogar aqui com o nosso H5, H4. Ele sabe que eu estou jogando rápido. Ele também vai querer jogar rápido para compensar. E aí ele pode errar também. Então, a gente tem várias possibilidades aqui ainda nessa partida. Várias. E a próxima ideia que eu vou querer jogar, se ele não jogar um B4... Ah, então. Agora chegou. Agora chegou o meu ataque aqui com torre B3. Meu cavalo e meu rei estão protegendo aqui em C7. E agora a gente parte para um contra-jogo. É isso, Rafa. É isso. Agora, como é que a gente vai ativar o Bispo aqui? É só essa dúvida que eu estou tendo aqui nessa posição. Não está muito claro como é que eu vou jogar com o meu Bispo ainda. Jogar com F6 é uma ideia, né? É uma ideia bem interessante. Vou já fazer aqui. Fazendo meio rápido aqui os lances, né? Acho que eu vou jogar um G5 aqui, se ele me permitir. Uma outra ideia é jogar com o Bispo em D8 e soltar o cavalo para outras casas, né? Tentar colocar o cavalo aqui, por exemplo, em G4, ó. É isso, galera. Vamos lá. Vamos pensando aqui. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Será que ele tem Bispo A5 aqui? Bispo A5, cavalo E3. Não, torre C7. Não dá. Bispo A5 parece forte, hein? Será que eu jogo C5 daí? C5 parece interessante. É, aqui de fato ele achou um lance ativo, né? Eu posso tomar de peão. Clica no Rei. Posso tomar de peão. Se ele tomar aqui, eu tomo aqui. E aí eu acho que tá bonito aqui. Tá bonito. Pras pretas. O problema é se ele retomar aqui, por exemplo, com esse peão ou com outro. Daí o que a gente tem aqui? G5, se ele tomar com esse peão. E se ele tomar com esse, aí C5 talvez? É. Não parece ruim, não. Bora. Bora tentar confundir aqui o adversário. Tomar o peão. Não vou ficar me defendendo, não. Vamos pra cima. Vamos embora. Tentar um contra-jogo aqui. Tentar soltar as peças. Dificultar um pouquinho aqui pro nosso adversário, criar um pouquinho de problema, né? Que a posição é vantajosa para as brancas, não temos dúvida. Já faz tempo que é, desde a abertura. Mas, se a gente conseguir uma pequena vantagem aqui, uma outra pequena vantagem lá, criar uma situação aqui, uma situação lá, pode ser que a gente consiga criar problemas aqui pro nosso adversário. C5 jogado. E agora, por que não pensar até em C4, né? Já que tá caindo o peão de B, o cavalo vai entrar. Acho que a gente tem possibilidades interessantes. Até mesmo colocar o rei aqui em B5, né? Apoiar aí o peão com o bispo e o rei, né? Possibilidades interessantes aqui. Muito bom, galera. Muito bom. Pra cima dele. E aqui tem essa ideia aqui também, sempre, né? Olha só que bacaninha. O cavalo que incomoda, o bispo chegando, né? Se a gente conseguir levar o rei aqui e jogar um C4, trazer um apoio aqui pro bispo poder jogar em C5. Temos algumas ideias aí. Vamos tentar complicar. Vamos ver o que a gente tem de bom, hein? Tempo. Uma leve, talvez, superioridade técnica. E o cavalo bom aí. Nós temos um cavalo bom aqui na partida, né? Eu acredito na possibilidade de vitória aqui. Eu acredito. Vamos nessa. Olha aí, já temos quase 5 minutos a mais que o adversário, hein? Isso aí é muito, é muito importante. Dada esse contexto, né? Da gente tá pior no tabuleiro, é importante. Opa! Aqui a gente tem uma configuração de bispo podendo atacar as duas torres, né? Ele tá querendo fazer o quê com esse lance? Exatamente. Eu não sei. Eu vou levar o rei pro jogo. O rei vale bastante. O rei é uma peça importante. Eu vou levar o rei pro jogo. Ah, ele tentou impedir cavalo E3. Agora eu entendi o lance dele. Ele tentou impedir cavalo E3. Ele me cravou o cavalo. E agora a gente descravou o cavalo. Ok. E sempre tentando jogar rápido aqui, hein? Porque... Eu não posso deixar ele usar o meu tempo pra pensar, né? Assim é o xadrez, galera. O xadrez é tempo versus a avaliação da posição, né? Ele saiu melhor. Agora eu tenho que usar minhas armas. Bispo C3 ele vai jogar, é isso? Que aqui eu tô jogando o seguinte. Tô jogando o rei B5, A5, A4, ó. Fica bom aí. Fica sólida a posição, né? Fica sólida. Fica sólida. Muito bem, galera. Fica sólida. Fica sólida. A gente tem que continuar tentando restringir os movimentos do bispo dele. Tentar continuar restringindo as peças dele. Cortar a comunicação entre as peças. Manter sempre a pressão aqui para evitar esse tipo de manobra. Que ele tente trocar a torre e a gente captura lá em B2. Criar problema. Criar problema. Estamos com quase sete minutos a mais aqui em daqui a pouco. É bastante, galera. É bastante. E ele não tem um plano muito claro do que jogar, né? O bispo dele de casas escuras praticamente não está encontrando nada. Minhas peças estão quase todas nas casas claras, né? Exceto o bispo que ele não pode querer ir de frente ao bispo, né? Então, o bispo dele não está encontrando muita coisa, né? E a gente está. Esse lance aqui é um lance de efeito, né? Um lance de efeito que de fato não traz tanta ameaça. Ele não está ameaçando nada muito sério. Agora, é importante a gente sair daqui e jogar um rei B5 aqui, ó. Aí ele vai ter que perder um tempo tirar o bispo daí. Então, vamos fazer o seguinte. Já que você vai fazer isso, faz e faz logo. Rei B5 aqui, levando o rei para o jogo. O rei é uma peça importante. Sete minutos de vantagem. Se ele jogar bispo C3, eu acho que eu jogo C4 para ativar meu bispo, hein? Nossa, eu acho que eu fico bem aqui. E posso falar? Eu acho que ele não tem outra. Vou fazer ao toque aqui. É bem arriscado o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer ao toque. Ele vai jogar bispo D4, né? Tem que só calcular isso. Bispo D4. O meu rei está protegendo em C4, né? Talvez eu queira jogar um A5, A4 e guardar o C4 para depois. Vou deixar ele restrito por mais um ou dois lances para cair o tempo dele. É. C4 eu ajudo ele. Ele já joga. É, é isso. É isso. Faz A5, A4 aqui, ó. Faz A5, A4. Será que ele tem A4 agora? Cheque, sacrifica, torre A1. Ele tem, ele tem. Ele tem A4 agora. Aí será muito ousadia jogar rei C4, né? Eu vou jogar rei B6. Daí só que eu não apoio mais meu peão. Foi ruim A5. Ele tem A4 agora. Ele tem A4 agora e ele tem contra-jogo, né? Aí eu não jogo C4 mais tão fácil. Tudo bem. Eu vou atrás do peão de A4, daí. Vou com o cavalo B6. É isso. Eu jogo com rei C6 aqui. A4, rei C6 e eu estou cravado. Se ele vier com o bispo B4, qualquer outra coisa de novo. Não, ele já não vai mais poder jogar em B4, né? Talvez eu tenha que jogar rei A6 e deixar a casa de B6 para o cavalo. Meu bispo está protegendo C5. É, rei A6 é o lance. Se ele jogar A4, rei A6 ao toque para cair o tempo dele mais ainda. Estamos chegando já em quase 9 minutos de vantagem. Na verdade, vocês percebem que eu não estou deixando cair do meu 11, né? Para realmente não gastar quase nada de tempo e deixar o dele em uma situação ruim. Em A4 ele vai jogar o jogo rei A6 ao toque e acaba com todo o cálculo dele. Porque ele deve estar calculando A4, rei por A4, torre A1. Rei sai, torre por A5 e por aí vai com bom contra-jogo, né? Aí eu vou frustrar o cálculo dele jogando rei A6. Já vou até deixar meio pronto aqui, ó. Vou até deixar meio que pronto. Fazer um pré-move de impacto com o tempo dele caindo. E aí vai deixar o cara nervoso, hein? Aí ele vai ficar meio nervoso, meio tenso. Se ele jogar A4 ou jogar rei A6. Porque aí ele não vai conseguir achar um lance tão fácil. E ele já não vai mais ter tempo para calcular. É isso, galera. É isso. Estamos próximos da vitória. Estamos próximos da vitória. Não jogou com A4. Não precisamos jogar, então, imediatamente o lance, a saída do rei. O que a gente pode jogar de cara aqui, o que eu gosto muito, é C4. Porque agora ele não tem mais bispo. Vamos jogar e jogar rápido. E agora ele não tem mais A4, eu acho. A4, o rei toma, a torre toma. É, aqui o rei tem que sair para B5, ele toma em A5 com cheque, né? Aí depois eu saio. Aí ele pode tirar a torre. Mas eu estou tomando em C3. É, se ele jogar A4, eu vou jogar rei A6 de qualquer maneira. Só que aí ele não... É, ele não tem bispo D4. Aí eu jogo bispo C5. Ele não consegue mais jogar o... Ele não consegue mais jogar em cima do meu... Vamos lá, cara. Jogar rápido aqui. Bispo aqui em C5 agora. E eu tenho que jogar A4, eu acho, viu? Para tentar parar um pouco ele aqui. Para tentar parar um pouco ele aqui. Eu posso pensar em cavalo E3 também, coisas desse tipo, mas... Eu estou receando esse contra-jogo dele com A4 em algum momento. Eu vou fazer esse lance primeiro. E agora a gente pensa com calma. A4 jogado. A minha torre não está com muita casa, né? Mas ela está bem protegida, pelo menos. E eu avancei com o rei. Meu rei está melhor que o rei dele. Meu cavalo está muito bem colocado. Meu bispo está melhor que o bispo dele. Eu estou achando que a gente tem compensação. E o tempo já são 11 minutos de vantagem agora. E agora nós vamos calcular, tentar ir para cima agora. Tentar capitalizar aqui essa posição. Olha só, já conseguimos aqui o nosso material de volta. Já recuperamos um pouco do material. Ainda temos um pião a menos, hein? Ainda temos um pião a menos. Mas por conta da posição do meu rei, o meu bispo bom contra o bispo mau dele, eu acho que no mínimo a gente tem a igualdade aqui. Só que ele está ruim no tempo, né? Rei F3. O que eu jogo rei F3 agora? O meu bispo volta. Claro, aqui para o rei dele não poder entrar, o meu bispo tem que ficar sempre guardando essas casas. Para onde eu quero jogar o meu bispo? Para C5. Para C5. Sempre fazendo pressão em A3. Porque se ele tirar a torre, eu tomo aqui. Se ele tirar a torre, eu tomo. Se ele tirar a torre, eu tomo em A3 ao toque. 11 minutos de vantagem. Conseguimos aqui um certo equilíbrio. Não vou dizer equilíbrio, mas recuperamos aqui bem o material. Agora, o plano para eu avançar não está muito claro, né? Talvez eu tenha que tentar jogar o rei aqui. Só que ele sempre vai ter cheque. Então, eu não consigo vencer essa posição. A não ser que ele me ajude, né? Esse lance, por exemplo, já é um pouco duvidoso. Por que agora... Por que eu não fiz esse antes, hein? Eu posso colocar uma certa pressão aqui? O que eu estou ameaçando? Estou ameaçando aqui ou... Se ele toma aqui, cai lá. É. Por que eu já não fiz esse antes? Deixa eu ver. É porque eu fui jogar com muita pressa, né? Mas esse lance aqui era bom. E agora, será que eu deixo o rei dele mais distante? Não. O rei dele está bom aí para jogar essa, né? Porque aí é o seguinte. Se ele vier com o rei, eu tomo. Se ele tomar de torre, eu tomo aqui. E aí eu acho que esse final nós estamos bem, hein? Então vai. Nunca é tarde para... Eu perdi um tempo? Perdi um tempo. Não tem problema. Nunca é tarde para a gente mudar de ideia aqui. Bom, se ele tomar aqui, eu tomo. O meu rei, eu vou ter que manobrar ele para cá, assim. Ao toque. É isso. Recuperamos o peão agora. A gente vai para um final com igualdade material. E eu tenho tempo a mais. E vocês querem saber, minha posição é boa aqui também. Eu gosto da posição do meu rei. Ele vai ter algum contra-jogo aqui agora. Mas nós temos um peão passado, né? Nós temos um peão passado bem avançado. Ele também tem. A posição agora é perigosa e exige cálculo. Bom, aqui é quase forçado. Tá. Agora é o seguinte. Qual que é o nosso plano, né? Talvez tentar parar com o rei e com a torre. Ao mesmo tempo, eu quero dar apoio para o meu peão passado. Agora é a hora de pensar aqui e calcular. Tudo bem, ele vai usar meu tempo para pensar. Mas agora eu não posso também fazer loucura. Três peões para cada um. Final dificílimo. O rei dele está dando apoio para o peão passado. Está mais fácil do peão dele avançar, né? Então eu vou ter que, de fato, encostar ali com a minha torre e com o meu rei. Como fazer isso? Não sei. Por incrível que pareça, eu estou até calculando esse aqui agora. Eu acho que não funciona, né? Torre toma, torre toma. Rei avança. Torre sai. Peão avança. Peão avança. Rei avança. Peão avança. Peão avança. Não, ele ganha. Ele promove bem antes e não dá tempo. Não funciona. Tá. Então esse você esquece. Um outro lance candidato é esse. Com ideias de jogar dessa maneira, né? Então vamos calcular aqui o seguinte. Vou jogar esse. Ele vai, claro, avançar. Eu vou tentar trazer o rei. Se ele avançar de novo, eu trago aqui. Ele vai proteger. E está ameaçando o torre cheque e rei entrando, né? É, está ameaçando o torre cheque. Então aqui nessa situação, o que eu poderia fazer? Jogar aqui? Não, não funciona. Então vai de novo. Torre, peão avança. Rei vem pra cá. Se o peão avançar... Eu acho que eu tenho que jogar a torre aqui em cima, galera. Porque aqui eu ganho um tempo depois com o cheque. Tento levar o rei à torre e ficar dando os cheques e encostar o rei. E tentar desviar e distrair com esse peão aqui. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Posso estar errado. Finais são muito difíceis. Mas eu acredito que esse é o plano aqui. E eu também tenho ideias até de sacrificar a torre no peão e jogar esse final aqui, ó. E por incrível que pareça, pode ser ganho. Estou ameaçando a 3, rei a 4 aqui, ó. E depois, qualquer coisa, eu sacrifico a torre no peão dele. Também é uma possível ideia, hein, galera. Final dificílimo aqui. Dificílimo. Ele deu suporte pro peão, né. O que ele não quer é que eu consiga sacrificar minha torre no peão. Faz todo sentido esse lance que ele fez. Aqui, no entanto, uma estratégia bem interessante é jogar aqui. Ele vai jogar pra cá. Claro, ele tem que capturar esse peão, né. E aí a gente avança. Ele captura o peão ou ele avança. Se ele avançar, a gente vai ser forçado a jogar aqui. Se ele avançar de novo, a gente vem pra cá. Se ele vier pra cá, aí eu acho que ele errou. Porque a gente sacrifica e passa o rei. Aí ele vai pra trás desse peão. A gente passa o rei pra cá e ele captura. A gente avança, a torre dele vai tentar parar. A gente avança, ele sai com o rei. A gente promove e ele avança esse peão aqui. E aí ele vai ganhar. Aí ele vai ganhar. Então talvez eu tenha que jogar esse agora. Se ele avançar, eu jogo esse. Se ele avançar, aí eu jogo esse. Se ele promover, a gente troca. Ou então eu já tenho que avançar, hein, galera. Eu tô achando mais isso, hein. Eu já avanço. Não, mas aí eu não seguro mais. Aí eu não seguro mais. Ah, eu até seguro, eu até seguro. Ele faz. A gente troca. E aí eu trago o rei. Ele vai encostar. Eu venho pra cá. Ele vai tomar. Aí eu tomo aqui. Ele sai. Eu venho pra cá. Ele avança. Eu avanço. Ele avança. A torre dele vai ter que segurar, né, na verdade. Ele não vai poder avançar. E aí o meu outro peão tá ali. Ah, e é peão de coluna C. Eu acho que a gente vai empatar esse final aqui. Porque é peão de coluna C. Se fosse peão de coluna B, eu acho que ele ganhava. Mas peão de coluna C, eu acho que a gente empata. Não tem jeito da gente ganhar aqui, não, Rafa? E levar... Opa, quase eu faço um pré-move aqui, qualquer coisa. E levar o rei agora? Levar o rei eu acho que não é uma boa, né? Não, não dá. Não dá tempo. E cheque aqui. Cheque a gente viu que não é muito bom, né? A gente vai empurrar o rei dele mais pra perto dali. Cheque é ruim. Cheque é ruim. E levar o rei com ideias... É, não. Vai ter que ser isso aí mesmo. Vamos fazer aquela linha lá. Avança o peão, traz a torre e tenta segurar esse peão dele aí. É isso. É isso. Eu acho que ele vai promover primeiro e a gente vai empatar essa partida aqui, eu acho. Eu vou ficar com o peão na sétima. A dama dele vai ficar tentando me dar cheque. Eu vou conseguir sair com o rei, mas tem o tema do afogamento. Se eu colocar o rei em A1, ele não vai poder tomar o meu peão de C2 que ele me afoga. Eu tô achando que vai acontecer isso. Vamos ver. Aqui ele perdeu um tempo, hein? Esse lance aqui foi um erro. Depois a gente olha na análise. Eu acho que esse lance aqui foi um erro. O rei dele vai ter que vir pra cima desse peão. Aqui ele perdeu um tempo, hein, galera? Eu acho que ele fez um lance errado e talvez a gente tenha uma possibilidade até de vitória. Aqui agora, né? Aqui ele perdeu muitos tempos. Eu posso simplesmente tirar a torre pra cá agora, ó, protegendo inclusive esse peão. Ah, não, mas esse é perigoso, hein? Porque se ele toma depois com cheque, eu sou forçado a tomar e ele promove. Então aqui, talvez, eu tenha que jogar. Talvez eu tenha que jogar. Vamos calcular isso aqui. Se ele joga esse, não, mas aí eu saio, né? É, porque se aí ele tomar, eu tomo de rei. É, não, dá pra jogar, dá pra jogar. Então, mas cuidado. Se ele já estivesse com a torre aqui, olha o perigo, né? Eu jogava esse, ele tomava aqui com cheque, né? Aí eu tomo, ele promove. Então esse aqui era perigoso, né? Agora, se eu jogo aqui, aí tá de boa, né? Tá de boa. Se ele promover, a gente vai tomar e aí avançar o peão, levar o rei. Eu acho que ele errou aqui na estratégia de levar o rei dele. Depois a gente pode ver melhor essa análise. E se eu jogar aqui, e ele quiser vir pra cá, por exemplo, ó, pra jogar essa, né? Aí a gente joga aqui, ó. E aí se ele tirar o rei, a gente toma e vem com o rei pra cá. E eu acho que esse final, a gente, se não ganhar, eu acho que a gente ganha, tá? Então, vamos lá. Torre C8. Tô falando, se ele jogar essa, eu acho que a gente ganha. Se ele promover agora, eu acho que vai poder empatar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tomou de rei. Aqui ele errou muito. Aqui ele vai perder esse final. Aqui ele já tá perdido, aqui. Ele errou muito com essa estratégia de levar o rei muito longe. Aqui, pretas jogam e ganham. Aqui é o seguinte, olha só, né? Se a gente avançar aqui... É, se a gente avançar, ele tem que jogar aqui. A gente pode até levar o rei, né? Se ele der check, a gente sai. Se ele subir de novo, a gente toma esse peão. É, agora vamos calcular. Olha, o bom de ter tempo é isso, né? Eu tô calculando se vale a pena tomar esse peão ou avançar aqui. Eu acho que tanto faz aqui, na verdade. Porque eu vou avançar, ele vai ter que jogar essa. Mas daí eu tenho que tomar. Aí ele vai encostar. Aí a gente vem com o rei pra cá. Ele vai dar check, a gente sai. Se ele der check de novo, a gente avança o peão. Se ele subir a torre, a gente avança esse. Aí ele toma. Aí a gente sobe aqui. Aí o negócio tá ficando feio pro lado dele. Ele vai sair, a gente vai promover, ele troca. Aí ele vai avançar. A gente avança. Se ele avança, a gente promove. Ele vai avançar. Vai ficar com o peão na sétima. E esse final, eu não tenho certeza se a gente consegue... Eu acho que empata. Eu não sei se a gente ganha. Dama contra rei, peão de torre. Ali na sétima. Eu acho que empata. Vai. Aqui ele tem que jogar essa. O quê? Ah, eu acho que essa aqui também empata. Não sei mais, viu? Talvez a gente ganhe aqui. Tá, aqui é o seguinte. Se eu trouxer pra cá, ele promove com check. Mas talvez seja bom. Vamos ver, ele avança. Aí a gente avança. Ele avança. A gente avança. Ele avança. Aí a gente faz dama, não. Aí ele promove com check. O meu rei ali em D4. Se o meu rei vier pra cá, a gente promove. Ele vai promover. Só que aí é nossa vez. E aí, dá pra fazer alguma coisa? Não, é empate. Aqui ele conseguiu, então, empate. Jogou bem esse final aqui. Eu achei que eu ia ganhar depois que o rei dele se desviasse. Mas depois a gente analisa, porque eu acho que ele podia ganhar, talvez, esse final. Ou pelo menos me colocar mais dificuldade. Aqui tá empatado. Aqui tá empatado. É, a não ser que ele faça algum erro muito primitivo, né? Como diriam alguns analistas. É, aqui não. Aqui vamos empatar. Beleza, galera. Empate. Aqui perdemos um pouco de rating. Um pouco bastante aqui de rating, né? O jogador aqui, ele tinha menos rating. Mas eu acho que o resultado foi até satisfatório, dado que eu tava bem pior, né? Na partida toda. Vamos dar uma olhada aqui na análise, porque eu acho que aquele final... É... Eu acho que ele era ganho. Vamos ver. Eu acho que ele tava ganho aqui, lances antes, né? Quando ele decide aqui... É... Aqui por enquanto ok. Vocês estão vendo a engine aí, então, né? Beleza. Aqui ele tá com final ganho. Era isso, né? Esse final aqui, ele tava com final ganho. E ele erra quando ele faz o lance de rei. Quer ver? Até aqui tudo bem. Aí agora ele faz esse lance de rei. Eu já achei que aqui já tinha sido errado. Mas o engine tá dando que ele ainda tava ganho. E aqui ele tomou de rei. Olha só. Esse foi o problema dele, né? Aqui ele tem que tomar de torre. O rei dele já tá longe demais. O rei dele tinha que estar perto desse peão. A única chance dele era tomar de torre. Quando ele toma de rei, aí aqui já era. Aqui de fato empatou. E aqui o computador daqui eu tinha até uma possibilidade, talvez, de vitória aqui com rei por c3. Olha só. Que interessante. Se rei g6... Aqui talvez eu tinha até uma possibilidade de vitória. Para esquisito isso. A gente tinha que ver no table basis já dá? 2, 4, 6, 7. Table basis já dá. Será que tem table basis aqui no litS? Não. Eu vou colocar essa posição no table basis para tirar essa dúvida aqui. Aqui. Cadê o FN da partida? FN. Tá aqui. Vamos colocar aqui no table basis? Seasy Endgame Table Basis. Vamos colocar aqui a posição. Vamos ver o veredito. White is losing. Olha aí, galera. Eu estava ganho. Eu também perdi a possibilidade aqui de vitória. Bom para a gente aprender, né? Aqui eu fiquei muito na dúvida. Eu achei que ia dar na mesma. Eu falei dar na mesma. Na verdade, esse lance ganharia. Rei g6, rei b3. Aqui, qual que é a análise? Se ele toma. Aí a 2 está ganhando de cara. Nossa, que legal, hein? São os dois peões aqui vão na frente, né? Aqui ele toma. Ah, eu promovo segurando a diagonal. Eu não vi isso. Ai, 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 ai. Legal demais. Estávamos ganhos aqui, por incrível que pareça, hein? Olha aí. Final aqui. Pretas jogam e ganham. Legal demais, hein? Rei por c3. Aqui eu achei que fosse dar na mesma. E aí eu não vi esse torre por a2. Eu não vi torre por a2. Eu vi outra continuação aqui, né? Por isso que eu achei que eu estava ganho aqui. Eu vi essa, né? Ah, não. Eu vi torre e volta. Eu vi torre e volta. E aí aqui eu achei que eu estava ganho. Porque errei por c3 e tal. Eu ia ganhar. Então, o que me faltou ver nessa posição foi esse lance que ele encontrou aqui. Muito bem. Uma boa saída dele aqui. Olha só. Finais, né? E aqui está empatado mesmo. Não adiantava ficar tentando fazer qualquer coisa aqui. Legal demais. E aqui vamos ver a análise do computador, né? Para ver o gráfico. Mas eu acho que eu saí muito mal. Tipo, com 3, 4 pontos de vantagem para ele. E depois eu fui igualando, né? Muito bem. Olha aí. Ele estava completamente ganho. 4,5. É isso mesmo. 4 e pouco de vantagem. Aí no final ele chegou a ficar completamente ganho, né? E assim é o xadrez. A gente tanto acreditou, tanto acreditou, tanto acreditou que conseguimos aqui pelo menos o empate, né? Mas é isso. E vamos ver como é que está a nossa classificação aqui. Comunidade. No rating de rápidas a gente está agora com 2.278. Não. Quanto que está atualizado aqui agora? 2.261. Vamos ver aqui na jogadores de rápidas. 2.261. Mais ou menos em que colocação que a gente está. Eu estou achando que a gente... Será que já saiu do top 200 aqui? Já saiu do top 200. Ah, esse rating de rápidas é muito difícil para estar no top 100. Na verdade a gente estava lutando pelo top 100 nas clássicas, né? Vamos ver aqui no de clássico. Acho que esse era o desafio, né? Era isso. Chegar no top 100 aqui de clássicas. Então eu tenho que atualizar aí o que eu estou jogando. Aqui assim a gente já estaria próximo do top 100, né? 2.289. Quanto que está o nosso rating aí de clássicas? Precisamos jogar mais clássicas, né? Cadê? Xadrez Brasil, perfil. Estamos aqui com 2.236. 2.236. A gente deve estar aqui na lista do top 200, né? Vamos ver aqui clássico. Vamos ver se aparece aqui o Xadrez Brasil. 2.236. Estamos aqui. Cadê? Ué, teria que estar por aqui. Que preconceito é esse com os brasileiros? 2.236. Tem o Cactus aqui. Não tem eu. Por quê? Hã? Tem um monte de gente aqui de 2.236. O M Plus, ó. O Dragizar. Cadê o Xadrez Brasil aqui? Cadê? Que preconceito é esse com os brasileiros? Xadrez Brasil não está na lista. Não está na lista do top 200 aqui das clássicas. Isso é um absurdo. Vamos ver de novo aqui o nosso... O nosso rating aqui de clássicas. 2.236. Que preconceito é esse? A gente tem que estar nessa lista aí do top 200. Depois eu vou entrar em contato com eles lá e saber o que é isso. O que está acontecendo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava o amor No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez